Mas Senhor meus irmãos, estamos aqui fazendo a obra de Deus Jesus disse de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura Quem crê, for batizado, será salvo Quem não crê, será condenado Muitos serão condenados, pois eu estou andando conforme a vontade da carne E Jesus disse, olha, eu vim, não trazer a paz à terra, mas a espada Você quer a paz ou quer ser a espada? Porque Jesus disse, olha, aquele que não se converter dos seus maus caminhos Deus afiará a tua espada Então, eis a espada diante da tua face Porque Deus é um Deus justo, mas também é um Deus que vira todos os dias Porque Deus sabe a impiedade que tem praticado diante da terra os moradores da terra E Deus vai julgar cada um segundo as suas obras Então vamos buscar Jesus enquanto é tempo Pois é chegado o reino de Deus A igreja ainda não foi aberta a placa Mas a igreja que somos nós já estamos na rua Diga a glória a Deus aí meus irmãos A igreja está na rua Não precisa de placa para começar a evangelizar não Sai você para a rua e faz a obra que Deus chamou A salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados já sigam Glória a Deus Foi ali pela fé Glória a Deus Vamos fazer a obra Aleluia Glória a Deus Vamos subir a montanha Vamos subir a montanha para lá passar para outra favela Para passar para a favela lá Fazer a obra de Deus A obra de Mato Maria Eu tenho dado sem dor a ti Esses demônios que usam Usam essas pessoas para fazer a obra de Mato Maria Estão rindo Essas pessoas estão cegas Tem que se converter enquanto é tempo Pois ainda É oportunidade de salvação cultural Glória Glória a Jesus Então tá bom então Aqui é uma obra de Mato Maria Aqui ó Eu quero dar um recado aí Mato Maria Eu tenho uma ferramenta preparada Com exatado Pra esperar Mato Maria Eu tenho dado sem dor Se Mato Maria Eu tenho dado sem dor Vai queimar do lado de fogo Se você quiser Você quer fazer Mato Maria Você quer fazer Mato Maria Seu próximo Você quer seguir o seu próximo E ainda falar que é uma religião Deus não manda ninguém matar ninguém não Eu sou o seu pedaço Eu sou o seu pedaço Então se é uma cumprida Tem que se converter também Esse mal já está desfeito Amém A inspiração